Para você que quer saber das novidades, curiosidades, fofocas e bastidores, chegou o momento. Veja agora as últimas notícias do mundo do cinema. Pela primeira vez em cinco anos, Julia Roberts está de fora da lista das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Na atual liderança dos cachês milionários está Nicole Kidman, que cobra a bagatela de 17 milhões de dólares por filme. É, Hollywood é uma fábrica de fazer filmes, mas é também uma fábrica de fazer notícias.